Fala meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do colecionador e como prometido, aqui está. Eu fiz um esforço muito grande com a ajuda de uns amigos aí e de uns parceiros para poder conseguir trazer esse vídeo para vocês, tá bom? É muito difícil de fazer isso, mas eu me esforcei bastante essas últimas semanas, por isso que demorou um pouco, tudo bem que essa coleção já lançou faz um tempo, mas eu queria fazer a mega pesquisa de campo desse Shine aqui, dessa coleção Destinos Ocultos, cara. Então, eu trouxe aqui para vocês uns 22, acho que tem 23 ou 22 boosters do Mil, tá? Que é do Destinos Ocultos. Um abraço muito grande para o meu amigo da Lavender, tá? Que ele está também abrindo bastante boosters para poder botar cartas disponíveis para venda para vocês, tá bom? Ele vende single, vocês sabem disso. E o link para a loja dele está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Em breve as cartas Shine, especiais e tudo, Destinos Ocultos, vai estar lá para venda para todo mundo poder comprar. Então, vamos ver o que vem aqui no booster do Mil. A questão agora que a gente vai fazer as contas é, quantas cartas raras, Shine, Secrets, vem nesses boosters? Eu abri dois triple packs e nos triple packs, cada um dos triple packs, veio uma carta GX Full Art, tá? Essa foi a primeira conta que eu fiz, mas agora a gente vai fazer a pesquisa de campo. Nos boosters do Mil, temos aqui um Eevee, Psyduck, Ekans, Determinação da Misty, Graveler e um Magnemite, ó, o Magnemite Shine, é uma das cartas Secrets, ó. Ele tem um relevo dentro do holográfico. É isso que torna essa coleção muito especial, tá? Então, a primeira carta que a gente tirou aqui, Secret, foi o Magnemite. Vamos separar aqui. Mil tá trazendo sorte pra gente. Vocês sabem que a busca master aqui é o Charizard Shine, né? Full Art. E também posso deixar de mencionar o artigo nos hábitos e montres em qualquer uma das suas versões que eu já estarei feliz. É, fica querendo salvar a booster e não vai dar certo. Temos aqui o Magikarp, Geodude, Clefairy, Sugestão da Sabrina. Ah, eu também quero a Hospitalidade da Erika e o Bill lá, que são holográficas, tá? Que eu não consegui nas outras coleções. E o Snorlax é a carta rara desse booster, ó, com energia de metal. O Snorlax não é holográfico. Vamos ver se o Mil, os boosters do Mil, tem mais probabilidade de vir as cartas Shine do que as cartas GX e não sei o que lá. O pessoal comentou aí que essa pesquisa de campo não tem nada a ver, mas, cara, é pra fazer uma diversão, entendeu? Olha, temos a... Achei que tava zoada a carta da Ekans. Tá aqui uma Ekans, Jigglypuff, Paras, Metapod, Sugestão da Sabrina e uma Feromosa, ó, que é uma carta rara. Rainbow, Rainbow, gente, eu tô confuso. É uma carta Secret Shine. Tem muitas cartas, ó, tem tipo 94. Beleza? Então tem muita carta Shine. Então a Feromosa é a segunda carta Shine que a gente tira aqui. Então, ó, veio uma carta rara e duas cartas Shine. A carta rara foi o Snorlax. Por enquanto nós temos um padrão de cartas Shine, hein? Será que vai se manter esse padrão de cartas Shine? Não, eu duvido. A real é que eu acredito que esses boosters aqui, eles são bem aleatórios mesmo, tá? Caterpie, Ekans, Charmander, Farfetch, Hospitalidade da Erika, ó. Pedi, chegou. Só que ela não é holográfica. Mano, eu jurava que ela era holográfica, cara. Mas tá bom. É uma energia de água. Poxa, eu não sabia que tinha a versão dela que não era holográfica. Mas eu não tinha ela ainda. Tudo bem. Vamos continuar. Agora tá empatado, ó. Duas cartas raras e duas cartas Shine. Porque agora nenhuma GX, hein? Temos aqui um Coffin, Psyduck, Ekans, Determinação da Misty, um Scyther. Faz tempo que eu não vejo uma carta de um Scyther. E um Suablo, ó. Suablo, Shine. Lindo, hein? Eu lembro que foi o primeiro Pokémon no Pokémon GO que eu capturei Shine. Foi o Suablo, depois da Magikarp. Três Shine, dois raros. Até então. Vem, Charizard, cadê você, bicho? Temos aqui um Cubone. Charmander, também que era a família do Charmander. Shine, tá? Óbvio. Clefairy. Exílio, do Giovanni. E uma Clefable, que é uma carta rara, sem ser holográfica, sem ser Shine. Três a três. Três a três. Mais um Boosterzinho do Mil, em busca dos Shines. Estudando os Shines aqui. Temos aqui um Paras. Magikarp. Voltorb. Determinação da Misty. E um Vaporeon. Olha só, um Vaporeon é uma carta holográfica. Não sabia que tinha cartas holográficas nessa coleção. Aliás, quero saber quais delas são. Temos aqui o Vaporeon holográfica. Uma carta rara, né? Não é Shine. Destinos Ocultos. Podem rir de mim, mas essa é uma coleção que eu gostaria de completar. Riam de mim, riam. Eu não vou conseguir, mas tudo bem. Caterpie. Eccans. Ó, Eccans Quarticuno ali. Lembra que tinha o Ho-Ho com os Aptos. O Crustle, acho que era. Com o Moltres. E aqui a Eccans Quarticuno. Que faziam parte da mesma coleção antes de desmembrarem. Q-Bone. Cater. Quem Gascan é a carta rara. E uma energia psíquica. É, parece que tá vencendo. Carta rara vieram cinco. Carta Shine vieram três. Nada que um Charizard Full Art compense, hein? Charizard Shine Full Art compense. Temos aqui um Coffin. Jigglypuff. Staryo. Jinx. E, 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 e. Moltres Articuno e Zapdos Full Art, ó. Não é a Rainbow, tá? É a Full Art. Olha que carta linda, gente. Que que é isso, cara? Maravilhosa. Bom, já tirei uma das que eu queria. Uma energia de que, que energia que vocês acham que ia vir? Quando vem coisa que eu quero muito. É lógico que é do Heavy Metal. Meu Deus, que carta maravilhosa. Nem eu tô acreditando que eu tirei essa carta. Agora só falta o Charizard, vai. Charizard eu tô feliz. O que vier. Primeiro é a GX, hein? Que veio nesses boosters do Mew. Espero que não seja a única. Temos aqui uma Clefairy. Staryo. Caterpie. Scyther. Lapras, que é a carta rara. E uma energia Dark. Seguindo o baile. Seguindo o baile. Ei, Charmander. Não é você. Eu quero você. Shine. Quero você. Você e o Charminian. Charmander. Psyduck. Cubone. Graveller. E o Mew, mano. O Mew, ó. O Mew raro. Sem ser holográfico. Uma energia Dark. Nossa, a coleção é muito estranha, cara. Umas cartas que, tipo, né... Era pra vir holográfica e vir normal. Seguindo o baile. Seguindo o baile, nós temos aqui um Voltorb, ó. Voltorb. Psyduck. Ekans. Ups. Magmar. E uns hábitos, ó. Uns hábitos holográfico. Não sabia que tinha esses hábitos holográficos aqui. Uma energia de metal. Amei esses hábitos. Caramba, os hábitos holográficos. Tem muita carta holográfica. Não tem essa coleção. Eu não dei uma estudada nas cartas holográficas. Só nas Shine. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa busca pelo Charizard. Temos aqui um Psyduck. Um Paras. Cubone. Estratégia do Tenente Surge. Um Magmar. O que? E uma energia de metal. Reversa holográfica. Vamos comemorar, né, meu? Nossa, é muito aleatório, gente. É bagunçado isso aqui. Não tem padrão nenhum, cara. E é legal que eu não tenho padrão nenhum, porque é sempre uma surpresa, cara. Sempre uma surpresa. Seguindo o baile, nós temos aqui um Caterpie. Um Geodude. Um Slowpoke. Estratégia do Tenente Surge. Um Geodude. E um Gyarados de Justiça. Achei que era o meu Charizard. E uma energia Dark. Um Gyarados. Bem bonita essa arte, essa carta do Gyarados, né? Então, beleza. Estamos chegando na metade desse unboxing. É um unboxing mais longo. É uma pesquisa mais concentrada. Como eu falei pra vocês que eu ia me esforçar pra fazer uma pesquisa bem. Uma mega pesquisa. Eu quero um Charizard. Tem que tirar esse Charizard. Vamos lá. Slopoke. Ekans. Olhando o arco-íris. Pikachu. Farfetch. Ginásio da cidade de Cerulean. Da Misty. E uma Ekans reversa holográfica com um articulado no fundo. Segue o baile, segue o baile, segue o baile. Tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo. Temos aqui um Magikarp. Voltorm. Ekans. Scyther. Provavelmente um GX normal, que é um Onix. Um Onix. GX normal. E uma energia de fogo, ó. Bonito também o Onix atacando, mas podia ser um Onix. Exato. Bom, quantos faltam pra acabar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete boosters pra acabar esse embalo, assim, hein? Essa pesquisa. Deu pra ver que esse Mio aqui não tem padrão nenhum. É tudo bagunçado e só vem coisa boa também, hein? Temos aqui um Pikachu. Clifffairy. Caterpie. Chance. E a última chance do Blaine, ó. Que é uma carta rara e ela não é holográfica. Eu tenho a versão dela holográfica. Apenas seis pra acabar. Eu vou começar a abrir com cuidado. Pra começar a salvar os boosterszinhos, que eu não vou... Sei lá quanto que eu vou abrir de novo isso aqui. Eevee. Coffin. Jigglypuff. Dama do Centro Pokémon. Bem bonita a arte dela, por sinal. E... Outro Onix, mano. Outro Onix GX. Uau, seguido de Onix. Onix seguido de Onix. Beleza, vamos lá. Tá acabando. Bom que vem um GX repetido. Que eu posso trocar. Né? Posso trocar com alguém que queria trocar pelo Charizard. Temos aqui uma Clifffairy. Slowpoke. Pikachu. Shower Minion. Snorlax, que é a carta rara. Energia de Metal. É, Energia de Metal. Você me desapontou. Só quatro boosters pra acabar esse vídeo. Vem Charizard. Vem Charizard. Vem Charizard. Vem Charizard. Cubone. Evee. Clefairy. Ginásio da Cidade de Pilter, do Brock. Análise do Bill, que eu queria. Que é a carta rara. Não é holográfica. Energia de Grama. Mas eu tirei as cartas que eu não tinha de treinador. Não tem problema que não são holográficas. Três boosters pra acabar. Eu falei que eu ia salvar os boosters. Ó, deixa eu salvar esse daqui, vai. Aí. Normalmente quando eu salvo os boosters, eles dão sorte. Eles vêm com coisas boas. Salvei um booster, eles estão prontos. Temos aqui um Killbone. Charmander. Clefairy. Chancy. Comando Aquático da Misty, ó. Uma carta rara holográfica. E uma energia de grama. Apenas dois pra acabar. Só veio uma carta GX Renful Art, hein? Só o Artformes, Alpes e Moltres. Dá pra salvar esse booster também. Temos aqui um Slowpoke. Jigglypuff. Caterpie. Ginásio da Cidade de Cerulean da Misty. Um estádio. Um Charmillion. Puta, tá chamando, hein? E uma determinação da Misty. Que é essa? Vou drástica. Último booster. Que contém um Charizard GX Rainbow. Rainbow não, gente. Shine for Art. Sonho meu, sonho meu. Temos aqui um Cubone. Voltorb. Slowpoke. Sugestão da Sabrina. Magmar. E uma energia de luta reversa holográfica, ó. Bom, é isso, pessoal. Então vamos lá, ó. O que veio aqui, ó. Nesses 23 boosters, veio. A Ekans, que é uma carta comum reverso holográfica. Energias reversa holográficas. Veio uma de metal e uma de luta. Cartas de treinador reversa holográfico. Veio apenas a Misty. Cartas de treinador raro. Veio a hospitalidade da Erika. A última chance do Blaine. E a análise do Bill. São raras sem holográfico. Cartas de treinador holográfica. Comando aquático da Misty. Apenas essa. Cartas de treinador. Cartas raras. Veio Snorlax. Clefable. Kingaskan. Lapras. Mil. E outro Snorlax. Cartas holográficas raras. Veio o Vaporeon. E os Apdus. Apenas. Então vamos lá. Cartas GX que vieram. Apenas três. Um Gairados e dois Onix. Parece que são iguais. Os três estão subindo assim. Dois Onix e um Gairados. Cartas Shine que vieram. Suablo. Magnamite. E Feromosa. Apenas três. E cartas GX Full Art. Veio apenas. Um Outro. Exábitos e Articono. É isso meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Eu esperava que fosse melhor. Porque tem muita gente tirando muita carta. Mas valeu a diversão. E vieram umas cartas bonitas aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho aí para a próxima pesquisa de campos. Destinos Ocultos. Um abraço e até a próxima. Tchau. Obrigado.